Nossa, Nelson, nós estamos ferrados. Você consegue perceber que esse vazio sempre teve presente na nossa vida? Sempre, a vida inteira. Mas só que a gente não percebia, não conseguia fazer a leitura de que aquilo era um vazio. Mas essa coisa, essa estranheza, né? É um buraco mesmo que tem. Uma coisa que, se fosse o ambiente que fosse... Estava sempre vazio. Qualquer ambiente que a gente fosse, por mais legal que ele fosse, dava sempre essa coisa estranha. Um buraco. É um buraco que eu tenho aqui, ó. Passava assim a euforia de você estar no ambiente ali com as pessoas, você já sentia algo estranho já. E aí pedia para fazer alguma coisa. Sempre foi isso. Mas é um buraco mesmo, não adianta. É que hoje, como a gente amadureceu e já conheceu muita coisa, essas coisas todas, a gente já olha e já percebe a ilusão delas, né? Você já sabe que aquilo lá não vai ter poder de suplantar essa estranheza, esse vazio, essa angústia, essa tristeza que às vezes vem do nada. É uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza. É como se a gente tivesse... Tivesse acontecido uma coisa bem ruim. Mas você não consegue tirar aquela tristeza do caminho. Você não sabe de onde vem e por que vem. Não tem motivo, né? Aí antigamente a gente saia correndo atrás de um monte de coisa, né? Quem sabe isso, quem sabe isso. Mas não era para uma consciência de que estava fazendo aquilo para sair dessa inquietude, dessa estranheza. É uma inquietude, né? Dessa falta de conexão que hoje a gente percebe, né? Hoje a gente sabe. Por mais amigável que fosse o ambiente, a gente não conseguia se conectar. Nada. Ficava o vazio sempre. Você está sempre... Por isso que as pessoas comem para caramba, bebem para caramba quando elas se ajuntam. E é verdade. Fumam para caramba. Porque o vazio é sentido, né? Você sente uma superficialidade naquilo que... É superficial o contato. Você sente que tem um vazio grande. Você sente que você está ali com as pessoas, mas não tem contato real. Não. Uma coisa vazia mesmo. Fica vazio. Mas, Nelson, você pode ver que a gente não sente bem. Não sente bem. Você pode estar no meio de gente. Eu, pelo menos assim. Eu posso estar no meio de muita gente. Sempre foi assim? Sempre. Nossa, e agora cada vez... E pior... Você sabe quando você sente isso? Percebe quando a gente está reunido e de repente fica um silêncio no ambiente? Isso. Dá até desespero. É assim mesmo. Eu tenho que falar alguma coisa. Alguém fala? Porque o vazio explode assim no ambiente. Eles saem no ar. É. Aí você pode perceber quando acontece isso. Olha o movimento das pessoas. Elas vão acender um cigarro. Ou elas pegam mais um copo de alguma coisa. Ou comem mais alguma coisa. Não aguenta aquele vazio no ambiente. Mas é um buraco. Ou então fala assim. Bom, está na hora de ir embora. É. Aquele buracão. Antes a gente não via nada disso, né? Engraçado. Agora a gente vê, né? Engraçado. Agora a gente vê e sente. Sente ele na pele. E antigamente a gente tinha um monte de ilusão, né? É. Também quando começou a sentir isso mais forte. Aí acendia a vela. Rezava para santo. Pedia para Deus. Fazia promessa. Fazia um monte de coisa, né? Corria para a instituição. É. Ligava para fulano, para Beltrano. Hoje você já sabe que nada disso resolve, né? Que nada disso resolve a nossa ansiedade. É. Isso acho que é uma ansiedade mesmo. E veja assim que antes a gente tinha até ansiedade pelas coisas materiais e sensoriais. Então comer alguma coisa diferente, comprar alguma coisa diferente, conhecer um lugar diferente. Hoje a ansiedade é diferente. É a ânsia de encontrar algo que sai a esse vazio. Que sai a esse vazio. De vez. E que a gente deixe de sentir essa inquietude, essa estranheza, não é isso? Nossa, Nelson. Que coisa horrível que é isso, meu Deus. Pois é. A maioria não percebe disso. A maioria está adormecida e vai morrer adormecido. Eles não sabem. Sem ter contato com eles. Sem perceber o que é que sempre motivou, agitou eles para cá e para lá. Essa busca de felicidade atrás de um monte de ilusão. Porque a ilusão, você pode ver, a gente está sempre pulando de uma ilusão para outra ilusão. Mesmo essas coisas que eles chamam de religião, também a gente viu como ilusão. É. Hoje a gente vê. Mas enquanto estava iludido, você não conseguia ver. A gente não via. Não via nada disso. Religião, espiritualidade, como outras ilusões. É. O que eu percebo que causa esse vazio em nós, é que algo em nós impede de você sentir uma conexão real com qualquer coisa. Principalmente, as pessoas. Você pode ver que é tudo longe. É tudo muito longe. Nossa, mas isso que eu estou mais sinto. Que distância enorme que eu sinto das pessoas. Você pode ir num lugar mais belo da natureza. Cheio de gente. Cheio de gente. Não, num ambiente mais belo da natureza. Eu não vejo nada quando chega. Você vê assim, tem a beleza da mente, né? A mente tem o condicionamento e diz, isso é belo. Mas você não sente realmente uma conexão com aquela beleza. Nada, nada. A gente fica só no nível do mental. É só no mental. Não conecta mesmo. Mas você não consegue isso nem com a natureza. Imagina se você consegue com as pessoas. Imagina se eu vou conseguir com as pessoas. Né? Você não consegue com a natureza? Imagina com as pessoas. E isso torna um grande vazio. Você quer sentir algo além, algo a mais. Sentir uma aproximação. É. Uma conexão. Isso. É, uma conexão real. Eu não sinto. É. Uma integração, né? Eu acho que é isso que quer dizer integridade, né? Não essa integridade da mente aí. Não. Não é isso. Se sentir realmente integrado. Naturalmente integrado. É. Sem esforço nenhum. Sem ajustamento nenhum. Sem nada que venha acrescentar aquilo. Uma coisa maior. É. Não isso que a gente faz, né? Que são... São ajuntamentos tudo protocolares. Tudo. Ah, é dia das mães. Tem que ir lá juntar. É. Ah, é Natal. É Páscoa. É não sei o que. Não, não. Não é isso. Você andar, como nós estamos andando nessa rua maravilhosa aqui, cheia de árvores floridas. É. Que a mente fala, olha, árvores maravilhosas e floridas. Mas você não sente conexão com essas árvores maravilhosas que você nem sabe o que quer dizer esse maravilhoso. É só uma palavra. Quando você vê isso, você não consegue mais se iludir com o condicionamento da mente que diz, pô, isso é maravilhoso. Pô, mas eu queria sentir esse maravilhoso, só que eu não sinto esse maravilhoso. A gente não sente, né, assim, engraçado. Não tem nada que produza um real maravilhamento. Nada. Engraçado, eu não sinto. Então, e a gente buscou esse maravilhamento a vida inteira. A vida inteira. Você vê, o cara casa dez vezes, tentando achar o maravilhamento na mulher, né. Muda quinhentas vezes de cidade, pra ver se, de estado, de país, pra ver se acha esse maravilhamento, se acha essa felicidade lá, não sei aonde, esse senso de pertencimento. E não acha, meu. Eu não sei você, mas eu sempre me senti meio um estrangeiro. Parece que eu nunca tô no lugar certo. É nítido que a gente, que a gente vive como se estivesse dentro de uma bolha. Um estrangeiro. É, um estrangeiro, uma bolha. É. É como se tivesse uma redoma que não deixa a gente... Enxergar. Conectar com nada. Nada. A gente não sabe o que é isso. A própria palavra conexão, pra nós, é só uma palavra. É só uma palavra. Porque nós não sabemos o que é isso mesmo, de fato. Nós não dizemos isso. Não. Quando eu tô dizendo conexão, é uma conexão natural. Sem interesse próprio. Então, por exemplo, a gente, entre aspas, se conecta enquanto existe um interesse mútuo. É. Ah, tem um interesse financeiro, então a gente parece que tá conectado. Parece. Mas terminou esse interesse, não existe conexão nenhuma. Você vê que nunca teve conexão. Então, o que eu quero dizer é assim, uma conexão natural. Você realmente não se sentir isolado. Mas então... Porque a gente pode estar junto das pessoas que a gente conhece há anos. Eu me sinto um estrangeiro. E tem horas que você olha pra essas pessoas que você conhece? Eu não conheço, não vejo nada. Parece que você nunca viu essas pessoas na sua frente, né? O que eu faço? Você olha assim e fala, poxa, mas eu convivo com fulano, com ciclano e parece um estranho. Não sei quem é. E ele não sabe quem eu sou. Mas eu vejo assim, direto. Aí a gente cai sempre na mesma história. Se não tiver uma ocorrência aí, que a gente nem sabe como que ela é. E o que que ela poderia produzir pra nós. Nós não vamos ficar sabendo se existe de fato essa conexão, essa integração. Não tenho assim uma integração com ninguém, mas tô sempre longe de todo mundo, mas bastante longe. É óbvio que a nossa hipocrisia social faz a gente aparecer nos locais como se você realmente tivesse uma profundidade de afetação. Isso. Você não destrata e tal. Mas você percebe que a afetação, ela não é natural. Não. Não tem isso. Tem aquela afetação do descontentamento, né? Da insatisfação, da intolerância, essas coisas assim. Mas vamos colocar assim. Uma afetação positiva a gente não sente. A gente sempre sente aquela afetação negativa. Enche o saco. Sente o vazio ali. Não, isso aqui é coisa esquisita. Sente a carência de algo maior que você não sabe explicar o que é. A gente não sabe dizer. É, mas sabe que tem que ser algo diferente disso que você tem nos ambientes circunstâncias. Circunstâncias e relações. Porque eu vejo que não é a circunstância e a ambientação. Porque eu vejo o pobre sente isso. E o milionário também sente isso. Acho que a gente sente isso. A classe média também sente isso. Então é algo que é inato. Nessa estrutura. Ele já nasceu com isso. É inato. É. E você percebe que desde criança tem isso. Se você observar uma criança... Desde menenzinho. Você vê. Ele começa a brincar com o negócio. Cinco minutos ele já sente o vazio daquilo. Ele já larga já que é outra coisa. Ele fica pulando. Fica pulando de coisa em coisa. Você não vê? Daqui a pouco você olha assim. A casa está tudo espalhado. Mas repela em casal que as crianças chegam. E é a mesma coisa o adulto. Ele brinca com relacionamento. Pula para outro relacionamento. E vai espalhando toda a doença dos brinquedos mental dele. É. E vai. Fica pulando, pulando, pulando. Pula de emprego para outro. Pula de um relacionamento para outro. Pula de uma casa para outra. Pula de uma igreja para outra. Pula de uma religião para outra. E isso a gente é direto. Troca de psicólogo. É. E nunca acha resposta para esse vazio. E aí ele acha, na ilusão dele, que o problema está nas pessoas e nas circunstâncias. Nas ambientações. E não é. É essa bolha que não deixa você estar em paz em nenhum lugar. É um negócio que a gente não sabe explicar. Você fala, ah, vou até ali. Quando você dá dois passos, você fala, meu, não vai resolver. Ah, mas não vou. Não quero ir mais. Então a gente carece de uma coisa que a gente nem sabe o que é. Mas que a gente imagina que se essa coisa surgisse, outro estado de ser a gente sentiria. É. onde está muito mal o mesmo. Então, possbamos os oss offenarem o outro lado. Um sento. Um sento ao inv apparante. Ele usa sua porta, ou não vai orar. E aí, ele tem no pronuncio ou é o velo que temos. Os ele閩,workFI, não vão respeitar eles su�でも ao emotions.